Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério, meditação. O verdadeiro sentido teológico da misericórdia divina. Hoje se fala tanto da misericórdia divina, que é bom não perder de vista o verdadeiro sentido teológico da misericórdia divina, que não dispensa a justiça, como sempre ensinou a Santa Igreja. E muitos fazem coro as linguagens sem verdade, que não pertencem à doutrina da Igreja Católica. Deus não castiga. Este é o pensamento que as pessoas querem ouvir. E tudo é combinar frases bonitas para apresentar um Deus que não existe, uma Igreja que não é a Igreja de Cristo, um Cristo que não é do Evangelho, e uma misericórdia que não salva, mas antes condena. A cruz é o sinal da misericórdia do Pai. Não apresentam mais a Cristo crucificado, porque dizem que Deus não castiga. Deus não quer o mundo cheio de pecados. Deus não quer uma Igreja cheia de pecadores. Para tanto, colocou os meios adequados para que as almas vivam sem pecar. Esse Deus dos modernos, cristãos e iluminados, é um Deus totalmente misericordioso e tolerante, que a todos perdoa e a ninguém condena. Que ama as pessoas como elas são, e não se importa com o que elas fazem, que acolhe a todos do jeito que vivem e com as práticas que têm, pois Ele é puro amor. Por isso a ninguém castiga e a tudo tolera, pois infinita é a sua misericórdia. O Deus destes cristãos de nosso tempo é um ser totalmente bondoso e compreensivo que não tem regras, nem mandamentos, nem exigência nenhuma. Tudo o que Ele quer é que as pessoas sejam felizes fazendo o que elas gostam. Afirma São Bernardo O coração obstinado no mal durante a vida se esforçará no momento da morte para sair do estado de condenação, mas não chegará a livrar-se dele e, oprimido por sua própria malícia, terminará a sua vida no mesmo estado. Tendo amado o pecado, amava também o perigo de condenação. É por isso justamente que o Senhor permitirá que ele pereça nesse perigo no qual quis viver até a morte. Santo Acostinho disse Aquele que não abandona o pecado antes que o pecado abandone a ele dificilmente poderá na hora da morte detestá-lo como é devido, pois tudo o que fizer nesta emergência o fará obrigadamente e não verdadeiramente arrependido. Quão feliz é o pecador obstinado, quão infeliz é o pecador obstinado que resiste à voz divina. Ó ingrato, ao invés de se entregar e internecer a voz de Deus, se endurece mais e mais a semelhança da bigorna sob os golpes do martelo. Jó 41, 15 Para seu justo castigo, achar-se-á neste estado na hora da morte as portas da eternidade. Coração duro será oprimido de males no fim. Por amor às criaturas, disse o Senhor, os pecadores me voltaram às costas. A hora da morte recorrerão a Deus e Deus lhe dirá Agora recorreis a mim? Pedir socorro às criaturas, já que foram elas os vossos deuses. Jeremias 2, 27 Deste modo, falar-lhe-á o Senhor, porque mesmo que a ele se dirijam, não será com verdadeira disposição de se converterem e nem com verdadeiro arrependimento. Dizia São Jerônimo, tinha por certo, pois a experiência lhe o manifestara, que não alcançaria bom fim aquele que até ao fim houvesse levado vida má. Fonte Santo Afonso de Ligório, Livro Preparação para a Morte, Morte do Pecador, tomo 3. Em seu tempo, Santo Agostinho teve que combater, entre outras, uma heresia difundida dentro da igreja por alguns autores que para nós são anônimos, chamados os misericordiosos por suas opiniões. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que exalta a misericórdia de Deus imensa e universal, os misericordiosos chegaram a negar a existência do inferno. É indubitável que Moisés, os profetas e os salmos proclamam continuamente a misericórdia de Deus e que Nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo Encarnado, ilustrou-a através de comovedoras parábolas, o filho pródigo, a ovelha perdida, e etc. E praticou-a pessoalmente com os pecadores, Mateus, Madalena, Zaqueu, o bom ladrão e outros. No entanto, a misericórdia de que falam o Antigo e o Novo Testamento não é uma misericórdia incondicional. Pressupõe sempre o arrependimento e a conversão do pecador. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Portanto, Deus não é um Deus de imediatos. Sua misericórdia não exclui sua justiça. Deus é amigo dos homens? Escreve São João Crisóstomo. Sim, mas é também um justo juiz. Perdoa os pecados? Sim, mas dá a cada um segundo suas obras. Ouvida a iniquidade? Sim, mas também a castiga. Não há nessas coisas uma contradição? Não, se dissociamos esses acontecimentos do tempo. Aqui embaixo ele apaga as culpas pelo batismo e a penitência, mas as castiga no outro mundo com o fogo e os tormentos. Fonte São João Crisóstomo humilha na epístola aos Efésios, 4, 10. Também São Tomás de Aquino explica em sua Suma Teológica. Deus, portanto, está nele. Tem misericórdia para com todos, mas sua misericórdia porque está ordenada em sua sabedoria, não se estende àqueles que se tornaram indignos de misericórdia. Que diriam os padres e os doutores da igreja, da atual e inspirada misericórdia, que se quer estender também aos impenitentes? É claro que a misericórdia é fundamental, mas hoje se deu um novo significado a esta palavra. esquece-se esquece-se a necessidade de um arrependimento profundo, sincero, verdadeiro e a reta intenção de não voltar a cair em pecado. Misericórdia para todos, queiram ou não, busquem ou não, mereçam ou não. Pensemos novamente, nós realmente acreditamos em Deus? O que estamos esperando para mudar? Como diz o Senhor no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como pode agir a divina misericórdia diante de tanto descalabro, de tanta hipocrisia, de tanto desprezo para com Deus? A porta da misericórdia, sempre disponível da parte de Deus, unicamente pode ser aberta com o nosso sincero arrependimento e decidido propósito de emenda. Ademais, quando Jesus se apresenta como caminho, Ele vai deixar isto claro na última ceia, que não apenas os dez mandamentos devem ser respeitados, mas que também temos de imitá-lo. A verdade, portanto, existe. Não existe sua verdade, minha verdade, nossa verdade, verdade da maioria. Existe a verdade. E é possível conhecê-la com a luz da razão. A verdade existe e é o próprio Deus. Tirar a verdade dos discursos do amor e da misericórdia é ir diretamente para uma falsificação demagógica deste discurso. Dizer que a misericórdia tem que ser aplicada à margem da verdade ou mesmo contra a verdade, isso sim é ir diretamente contra os ensinamentos do próprio Cristo. Porque sendo Jesus o caminho, aí está a moral. Sendo Jesus a verdade, aí está o dogma. E sendo a vida, ele mesmo é a felicidade com as duas dimensões que há na felicidade, aqui e mais além na vida eterna. A misericórdia de Deus sendo infinita está limitada, não pela parte divina, mas pela parte humana. A misericórdia de Deus não é um direito, é algo que recebemos quando cumprimos algumas condições. Para que esse perdão chegue a nós, é preciso que lhe peçamos perdão. A porta da misericórdia, sempre disponível, só pode ser aberta com o nosso arrependimento e propósito de emenda. Portanto, fregar uma misericórdia sem a necessária conversão dos pobres pecadores é uma armadilha diabólica, uma rebelião cada vez mais aberta contra Deus. Dessa forma, instrumentalizada, a misericórdia é retirada do arrependimento pelas faltas e aparece apenas como um olhar complacente sobre o pecador e seu pecado. Devemos realizar um sério discernimento entre esta misericórdia omissa e a misericórdia perfeita que convida decididamente a conversão, a rejeição do pecado. Nossas orações e penitências devem ser uma resposta ao pedido do coração doloroso e imaculado de Maria feito nas aparições de Fátima, cujo centenário comemoramos neste ano de 2017. Não é necessário estender-se muito para comprovar o estado de crise em que se encontra a nossa Santa Madre Igreja. No entanto, nesses últimos tempos, uma série de sinais perturbadores nos levam a crer que entramos numa fase ainda mais intensa de desordens e confusão. A perda da unidade na igreja é cada vez mais visível tanto na esfera da fé e dos costumes como na liturgia e do governo e não é arriscado prefigurar um período muito difícil diante de nós. A não ser por um milagre, deve-se temer um tempo em que as almas estarão ainda mais abandonadas de si mesmas sem encontrarem um apoio tão necessário, no entanto, da parte da hierarquia como um todo. E se ensina e se proclama uma falsa misericórdia. Em si, a misericórdia é uma palavra que todo católico valoriza muito, pois expressa a manifestação mais emotiva do amor de Deus por nós. No entanto, a verdadeira misericórdia que implica este primeiro movimento tão comovedor de Deus para com o pecador e sua miséria continua em um movimento de conversão da criatura para com Deus. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Ezequiel 33, 11 Daí a insistência dos evangelhos sobre o dever da conversão, da renúncia e da penitência. Nosso Senhor chegou a dizer se não vos arrependerem todos perecerão. Lucas 13, 5 Esse chamado a conversão constitui o centro do evangelho. Mas hoje os atuais pregadores da nova misericórdia insistem tanto no primeiro passo feito por Deus aos homens perdidos pelo pecado, pela ignorância e pobreza, que frequentemente omitem o segundo movimento que deve vir da criatura, o arrependimento, a conversão, a rejeição do pecado. Finalmente, a nova misericórdia não é mais que uma visão complacente do pecado. Deus os ama, não importa o que aconteça. Pode-se mutilar a misericórdia, separá-la de uma penitência necessária, com o objetivo, confesso, de restaurar um novo espírito às reformas conciliares que estão em ruptura com o espírito tradicional? Definitivamente não. A consciência da nossa miséria nos faz pedir perdão, nos enche de arrependimento e vem acompanhada pela vontade de não mais pecar. O verdadeiro amor que inspira este movimento nos faz compreender a necessidade de fazer a reparação pelos nossos pecados. Daí o sacrifício expiatório e satisfatório. Esses diferentes movimentos são necessários para a conversão que alcança o perdão de Deus misericordioso e que verdadeiramente não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Pretender a felicidade eterna é completamente ilusório em quem não quer romper com seus hábitos de pecado, não quer fugir seriamente das ocasiões de pecado nem tomar uma resolução para não voltar a cair. Pregar uma misericórdia sem a necessidade da conversão dos pobres pecadores seria uma mensagem significativamente vazia para o céu, uma armadilha diabólica que tranquilizaria o mundo em sua loucura e sua rebelião cada vez mais aberta contra Deus. O céu afirma claramente de Deus não se zomba Gálatas 6,7 A vida dos homens no mundo de hoje clama por todas as partes a ira de Deus quando dizemos quando dizemos não precisam renunciar a sua religião para viver em paz ou as pessoas devem ter a liberdade de escolher a religião que julgam ser verdadeira ou ainda quando afirmamos que não me interesso em converter evangélicos ao catolicismo eu quero que o povo encontre Jesus em sua própria comunidade há tantas doutrinas que nós nunca concordaremos não vamos gastar nosso tempo com isso não estamos sendo misericordiosos mas sim carrascos arrastando as almas para o erro e consequentemente para a ruína eterna não podemos seguir a mesma ideologia ou doutrina da seita maçônica que diz que todos os caminhos levam a Deus portanto ninguém necessita mais se converter ao catolicismo todos se salvarão na sua própria crença não deixemos portanto nossa conversão para o nosso último momento arrependamos-nos e convertemos-nos agora a igreja está sempre nos exortando com amor maternal a que possamos nos corrigir não amanhã mas hoje agora pois não sabemos o dia nem o momento de nossa morte e precisamos e devemos buscar incessantemente a salvação de nossa alma e se queremos morrer bem devemos viver bem e não confiar em uma falsa misericórdia que a tudo perdoa e que não exige de nós luta esforço e conversão disse santo agostinho no sermão 37 a penitência feita pelo enfermo é enferma dificilmente detestará o pecado na hora da morte pois como poderá odiar de coração o pecado se o amou até a hora da morte e São Jerônimo escreve de 100 mil pecadores que vivem em pecado até a hora da morte apenas um se salvará fortíssimas palavras que não podem nos deixar indiferentes e São Vicente Ferreira acrescentou é maior milagre a salvação de um daqueles pecadores do que ressuscitar os mortos eles querem odiar seus pecados mas eles não podem não conseguem pois o amaram até a hora de sua morte São Fulgêncio ensina conheceu seus pecados temeu o castigo que merecia por eles mas não os odiou pois tem um coração duro como uma pedra e apertado como uma migorna de ferreiro então esta dureza estará pior na hora da morte e lemos em Eclesiástico que o coração dura o coração duro vai terminar mal no fim de sua vida e quem ama o perigo nele perecerá de fato tendo amado o pecado até a morte amou ao mesmo tempo o perigo de sua condenação e por isso justamente permitirá a Deus que pereça no perigo que viveu até a morte Deus vendo que todo arrependimento e promessas do pecador moribundo não saem do coração mas são fruto do medo da condenação eterna que parece tão perto não concede o perdão porque o temor que não está acompanhado pelo amor de Deus não pode justificar o pecador Santo Afonso Maria de Ligório pronunciou em seu sermão um padre que ajuda os moribundos faz a recomendação da alma e implora ao Senhor dizendo reconhece ao Senhor essa sua criatura mas Deus responde eu sei que é minha criatura mas ele não honrou-me como seu criador ele me tratou como inimigo ainda assim segue suplicando o sacerdote e Deus diz eu perdoaria os seus pecados cometidos no passado em sua juventude mas ele continuou desprezando a minha misericórdia até a hora da morte me voltou a espada e não o rosto e agora no tempo de sua calamidade quer que o livre do castigo que chame os seus deuses isto é aquelas criaturas riquezas aqueles amigos que amaram mais do que a mim pedi-lhes para vir agora para livrá-los do inferno que o espera a mim somente tenho que castigar as ofensas que eles me fizeram eles rejeitaram as minhas ameaças feitas aos pecadores obstinados e não deram atenção a nenhuma delas então meu dever é o de punir os crimes que cometeram é tempo da minha vingança e é justo que se execute ocupe-se portanto do negócio de sua salvação o que você espera que Deus o envie para o inferno vós viveis bem enquanto tiver tempo enquanto viver na terra porque se for surpreso com a escuridão da morte nada poderá fazer para garantir a sua salvação amanhã amanhã vou me emendar diz o pecador enfurecido e quem garante que você chegará ao amanhã dá hoje a espada ao pecado não amanhã volte-se para Jesus Cristo que vos chama para o seu rebanho com assobios amorosos e vos espera de braços abertos para abraçá-lo fonte santo afonso maria de rigório sermão do dono domingo depois de pentecostes São Bernardo diz essas fortíssimas palavras o pecador no momento da morte será acorrentado com seus próprios pecados e eles vão dizer opera a tua sumus não te deseremos somos suas obras e não queremos te deixar te acompanharemos ao juízo e depois vamos te fazer companhia eterna no inferno finaliza o santo devemos fazer a reparação pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo como o sagrado coração de Jesus pediu repetidamente é a renovação da nossa consagração ao sagrado coração e frequentes sagradas horas de reparação que vão trazer a conversão dos pecadores é desta forma que podemos cooperar para trazer o seu reino de amor misericordioso porque este é o reconhecimento perfeito da santidade infinita da divina majestade e completa submissão às suas legítimas demandas misericórdia só significa algo quando entendemos o preço da nossa redenção hoje falamos muito sobre compaixão amor e misericórdia mas sem a verdade estamos no caminho errado adotar uma prática pastoral que vai contra a doutrina é uma terrível falta de lógica não é cristão no fundo se eu tenho um remédio que não funciona isso significa que eu não entendi bem qual é a doença se me limito a trocar o remédio ao invés de procurar entender a causa da doença poderia acabar matando o paciente os pecadores não devem ser rejeitados mas é preciso encontrar o caminho certo o caminho do amor na verdade a misericórdia não pode ser confundida com amor e o amor é inseparável da verdade podemos perseguir um objetivo oculto que é aquele de convencer os outros a acreditar em algo falso e isto é hipocrisia novamente citando santo tomás de aquino que afirmou a misericórdia é precisamente o cumprimento da justiça porque através dela Deus justifica e renova a criação do homem portanto não deverá ser jamais uma desculpa para suspender ou tornar inválidos os mandamentos e os sacramentos caso contrário estaremos na presença da pesada manipulação da autêntica misericórdia e portanto também de frente a vã tentativa de justificar nossa indiferença tanto em relação a Deus como aos homens a misericórdia é tal porque pressupõe a existência do pecado e portanto da justiça ofendida porque falar sempre e somente do Deus bom e misericordioso e nunca do Deus justo que premia ou castiga segundo os méritos e as culpas do homem os santos como tem sido observado por muitos autores espirituais nunca cessaram de exaltar a misericórdia de Deus inesgotável em dar e ao mesmo tempo de temer sua justiça rigorosa em exigir seria contraditório um Deus capaz unicamente de amar e recompensar o bem incapaz de odiar e punir o mal exceto para alguém que acredite na existência da lei divina mas julgue que ela é abstrata e impraticável e que a única coisa que realmente conta é a vida concreta do homem que não pode se não pecar nesse caso o que importa não é a observância da lei mas a confiança cega no perdão e na misericórdia divina peca fortiter sed crede fortios mas esta é a doutrina de lutero não da igreja louvado seja nosso senhor jesus cristo salve maria viva cristo rei senhor dai-nos a fortaleza dos mártires em nome do pai do filho do espírito santo amém do espírito santo do espírito santo Amém.